E buscar, saudade vai, 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 saudade vem Quem sabe canta mesmo Alô doutor, eu levo, essa é pra você Apaixonada demais, vem Eu estou aqui, tão longe de você Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Se todo dia, vamos girar só De cor, pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as águas com meu nome Então vamos lá